Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que maravilha a gente vai aprender a fazer hoje um bolo de fubá fofíssimo com goiabada, muito gostoso e facinho de fazer. Vamos aprender? Olha aqui nessa tigela eu coloco dois ovos, dois ovos, os meus ovos estavam pequenos, se o seu ovo tiver grande você pode até usar um só, tá? Aí você bate, dá uma boa batida nele por um minutinho assim até dobrar de volume depois de batido você vai colocar uma xícara de açúcar. Essa minha xícara ela tem 200 ml, tá? Então é uma xícara de açúcar que você vai misturar bem tá? Uma boa misturada aqui eu tô usando o fuê, mas você pode fazer esse bolo no liquidificador se preferir, viu? Agora eu vou colocar meia xícara de óleo, o óleo é de sua preferência, tá? E vamos dar uma boa misturada aqui nesses ingredientes e você já é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho aí pra receber todas as notificações toda vez que eu postar uma receita nova você já vai ser avisado caderno de receitas da Maria deixe seu curtir, o seu gostei, comenta aí se inscreva olha como fica bonito bateu por um tempo, uns dois minutinhos aí você vai colocar uma xícara de chá de leite o leite é de sua preferência eu tô usando o integral você pode usar o desnatado, o semi-desnatado ou o leite que você preferir coloquei agora uma pitada de sal e vamos misturar bem tudo isso aqui bolo de fubá é uma maravilha, né? quando é bem feito quando a massa é fofinha igual essa receita aqui, deixa a massa fofinha olha, eu vou colocar uma xícara de fubá vou misturar um pouco se você não souber fazer o bolo de fubá ele fica duro, né? não fica macio, fofinho não fica legal e uma xícara de farinha de trigo vamos misturar bem tudo isso aqui se você quiser fazer o bolo de fubá só o bolo sem a goiabada você pode essa é a massa do bolo de fubá fofinho você tem certeza que vai fazer e vai ficar gostoso pra você tomar seu cafezinho a goiabada é pra deixar o bolo mais gostoso ainda, né? combina bem bolo de fubá com goiabada olha, eu coloquei uma colher de sopa de fermento em pó fermento para bolos, tá? vamos mexer agora delicadamente esse fermento com a massa olha, essa minha forma tem 18 centímetros de espessura, tá? eu vou usar uma forma de buraco no meio se você preferir usar outra forma você pode usar eu untei ela com margarina e fubá o fubá faz com que você solte o bolo da forma com mais facilidade untei com margarina e fubá, tá? meu forno já está pré-aquecido a 180 graus assim que eu comecei a fazer o bolo eu já liguei o forno e ele vai ficar no forno por uns 30, 40 minutos olha, eu peguei a goiabada e cortei ela em quadradinhos, tá? aí a goiabada é a vontade é a gosto a quantidade que você preferir se quiser fazer o bolo sem goiabada também pode te garanto que fica uma delícia olha como que o meu ficou agora eu vou levar para assar vai ficar uns 30, 40 minutos no forno olha como ele cresceu gente, muito gostoso essa massa é tão fofinha agora a gente vai desenformar passa uma faquinha em volta para facilitar soltar o bolo, né? vou colocar aqui nesse prato para depois passar para o outro ele solta facinho porque quando é untado a forma com fubá fubá faz soltar com mais facilidade quando a gente unta com trigo olha que delícia agora eu vou cortar um pedaço gente, vocês precisam fazer essa receita para entender o que eu estou falando a massa desse bolo de fubá é surpreendente porque é muito macia vocês vão adorar quem já fez bolo de fubá aí que ficou duro, né? se não souber fazer realmente fica a massa dura esse fica muito fofinho uma delícia olha aqui, ó a goiabada derretendo aqui no meio do bolo muito gostoso vocês gostam de bolo de fubá? agora eu vou comer o meu tomando um cafezinho espero muito que vocês tenham gostado da receita se gostaram, deixe seu like se inscrevam no canal comenta aí se vocês gostam de bolo de fubá fiquem com Deus beijinhos no coração